Tudo o que surge espontaneamente do povo gera hábitos, dizeres, cantigas, danças, festas que engrossam o caudaloso rio da cultura popular. Manifestações que ficam impressas não só na memória, mas também no corpo das pessoas e são transmitidas de geração para geração. O nosso convidado de hoje dedica a sua vida e o seu talento a essa cultura. Ele é Antônio Nóbrega. Nóbrega, é um prazer receber você no Persona. Seja muito bem-vindo. Tá bom, é um prazer estar aqui, muito bem acompanhado vocês. Muito obrigado. Nóbrega, você é um brincante. Brincante, essa palavra é muito bonita. Mais do que parece à primeira vista, brincante é muito mais do que simplesmente um palhaço. Eu queria que você definisse o que é um brincante. Olha, esse nome é de extração popular. Ou seja, eu o encontrei nesse ambiente que há muito tempo eu estudo e convívio, que é o mundo cultural popular. E muitos dos artistas populares que dançam, sobretudo aqueles que atuam teatralmente, eles se denominam de brincantes. E a atividade que eles participam, eles, por consequência, chamam de brincadeira ou brinquedo. Então é muito fácil você ouvir de um artista popular de brincante, onde é que vai ser o brinquedo, querendo dizer, onde é que vai ser o cavalo marinho, onde é que vai ser o bumba meu boi. Então, como esse nome reflete essa presença do intérprete no mundo popular, e como eu me identifiquei muito com essa figura do brincante, a partir do meu convívio com ele, das práticas que eu fui assimilando, então eu, de certa forma, guardo para mim um pouco esse nome de brincante. E, sobretudo, através do instituto que fundamos, eu e o Rosane, o Instituto Brinquente. Você se descobriu um brincante? É, de certa forma, sim. Foi ao conhecer o mundo cultural popular, a cultura popular, que eu me reconheci, por exemplo, como dançarino. Músico eu já era, quando eu comecei a visitar, por exemplo, os caboclinhos, os passistas de frevo, o maracatu, tudo isso em Recife. Mas eu não me conhecia como dançarino, pelo menos como uma pessoa que gostava de se expressar através da dança. E isso que me mostrou foram, então, os brincantes populares. Aqueles que dançam o caboclinho, aqueles que dançam o maracatu, etc. Você é filho de médico, foi um jovem de classe média, que estudava francês, então tinha pouco acesso à cultura popular. Por isso, até que você diz que tem uma memória vaga desse tempo. É, como você falou, eu sou um filho de classe média, meu pai era médico, eu fiz o curso ginasial no Marista, por exemplo. Quando eu entrei no Quinteto Armorial, convidado por Ariano Suassuna, e eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito. Eu tinha já alguns anos, alguns anos não, vários anos de estudo do violino erudito, estudei na Escola de Belas Artes de Recife, estudava na Aliança Francesa. Naquela época, estamos aí há 50 anos atrás, o francês equivalia ao que o inglês é hoje. Então, eu participava do rito, da narrativa, para usar uma palavra muito utilizada hoje em dia, de um filho de classe média e que não sabia que existia o tal ou a tal da cultura popular. Onde estavam essas referências populares? Não estavam na minha formação, no colégio, no curso de francês, no conservatório. Então, eu tive de sair em campo. Nem no carnaval, porque no próprio carnaval, você se vestia de índio americano. Sim, isso é verdade. Quer dizer, no carnaval que eu participava, no carnaval da classe média. A gente ia para a rua, fantasiado daquele imaginário que nós, repetindo a classe média, vivíamos e convivíamos. Na época, um desses super-heróis era o Roy Rogers. O cowboy, o Roy Rogers. E aí, meu pai comprava a fantasia do Roy Rogers. Às vezes, uma roupa de índio, mas a roupa do índio é a roupa do Apache. Porque eram figuras que eram divulgadas, que a gente via através dos filmes. Aquela era a referência. Agora, você nasceu em Recife. Você era o filho mais velho. Tem três irmãs, é isso? Isso, é. E aí, vocês, todos tiveram iniciação musical. Isso era uma coisa, era um desejo da família. E por que você escolheu o violino? Foi uma escolha sua ou da família? Meu pai era um cearense, né? E ele era uma pessoa bastante musical. E ele contava que, quando ele fazia o seminário, porque, a certa altura, um jovem que morava no sertão e que o pai queria que se formasse, a escola melhor para ele fazer essa transição era o seminário. Então, meu pai fazia seminário e ele falava que, às vezes, ele fugia à noite do serenário para participar de serestas, de cantar. Ele tinha uma voz boa, segundo ele fala. Então, ele, percebendo que os filhos tinham dotes musicais, então, ele proporcionou que nós estudássemos, cultivássemos a música. E aí, ele, sendo médico, ele era diretor de um centro de saúde, Recife, e ele, certa feita, comentou lá com o funcionário onde é que ele poderia botar um filho para estudar música que parecia ter vocação. Aí, o funcionário disse, olha, minha irmã é musicista da orquestra sinfônica, toca violino. Aí, ele disse, então, pô, eu vou botar para estudar violino. É como se ele se desencubisse da função. E aí, deu certo. E depois, ele colocou minhas irmãs também para estudar música, porque também elas tinham jeito para a questão. Fundamos um conjunto, nos apresentávamos na cidade do Recife. Os irmãos Almeida. Os irmãos Almeida. Então, além do violino, o violão e a música popular já foram entrando aí na sua vida, né? E, especificamente com esse grupo, conta um pouquinho sobre os irmãos Almeida. Pronto. E, na época dos irmãos Almeida, existia em Recife também um outro grupo, um grupo de jovens. Eles eram um pouquinho diferentes, porque eles eram mais roqueiros, né? E nós tocavamos uma música, vamos dizer, um MPB, com um pouquinho de música clássica. Porque uma das minhas irmãs tocava violoncelo, outra tocava piano. Então, era uma mistureba boa, né? Então, esse grupo, que fazia um sucesso na cidade, chamava, eram conhecidos pelos primos. Porque, entre eles, havia o parentesco de primo, né? Aí, os irmãos, eu não sei se nem até em certa época, ele ficou conhecido como os irmãos Almeida. E, depois, entrou um pianista, que era filho de inglês, que era Patterson. Aí, ficou os irmãos Almeida e Patterson, né? Mas os Almeida eram por conta disso, por conta dessa questão filial, né? De sermos irmãos, não é? Agora, você disse que lá no seminário, ou na escola, não sei, no colégio, havia sempre concursos de canto, declamação, oratório, e a tal, você participava de tudo, e você disse que sempre se saía muito bem. Quer dizer, já tinha uma veia artística ali, se manifestando, mesmo que inconscientemente? Provavelmente, sim, não é? Porque, quando eu estudava no Marista, então, havia os conhecidos concursos de canto, declamação e oratória. Principalmente no mês de maio, né? Mês de Maria. Ah, mas você estava sabendo mais da minha vida do que eu. Eu sou marista, eu estudei em colégio marista também. Ah, é? Então, você se lembra que tinha VJMJ, né? VJMJ, Maria, Jesus e José. Todo cabeçado de qualquer trabalho que a gente tinha que fazer, tinha que começar com essa sigla. E aí, então, havia esses festivais, né? E eu não sei porquê, quer dizer, me inscrevi neles, em vários, né? Um deles eu ganhei cantando o Caliambeck, de Roberto Carlos. Num outro também conquistei um primeiro prêmio cantando Arrastão, e ali reagindo... E aí, hoje vem andando com aquele bração pra cá e pra cá. Fazia coreografia e tudo. Fazia coreografia e tudo, né? Ganhei uma vez, sabe o quê? Olha, recitando o poema de Vinícius de Moraes, O Operar em Construção. Era ele que guia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asa, ele subia com as... Como um pássaro sem asa, ele subia com as mãos... E aí, tô me esquecendo. Mas, enfim, era um poemão grande, né? E eu decorei aquele negócio todinho e... Rapaz, eu era campeão em ganhar aqueles festivais. Aí surge esse mestre aí que daria um novo rumo à sua vida, né? Isso. E também pra sua arte. É. A gente preparou um quadro sobre ele. Olha só. Ariano Soassuna, romancista, poeta e dramaturgo, nasceu em 1927, na Paraíba, filho do então governador daquele estado. Aos três anos de idade, ele perdeu o pai, assassinado por motivos políticos. Foi morar em Pernambuco, onde iniciou a sua carreira como escritor. Seus textos teatrais estão entre os mais encenados no país e sua peça, O Alto da Compadecida, ganhou o mundo através das telas da TV e do cinema. Suas obras foram traduzidas para uma dezena de idiomas. O humor e a crítica social são a base da sua arte e lhe renderam as mais importantes honrarias, inclusive a imortalidade na Academia Brasileira de Letras. Ariano fundou o Movimento Armorial, com o objetivo de criar uma arte erudita a partir de elementos da cultura popular. Antônio Nóbrega foi um dos convocados para essa nobre missão e teve com Ariano Suassuna o seu despertar para a grandiosidade das mais legítimas manifestações culturais brasileiras. Então, Nóbrega, como é que você conheceu Suassuna? Como é que ele te convenceu a entrar no Grupo Armorial, no Conjunto Armorial, no Movimento Armorial, que era uma coisa muito nova na época? É, sem dúvida. Bem, não precisou esforço nenhum de convencimento, porque quando ele me chamou eu topei logo. Ele me viu dando um concerto em Recife, com uma orquestra de câmara, tocando até um concerto de bar. E, então, ele achou que eu era a pessoa que convinha para o grupo que ele estava fundando. Faltava um violinista. É, ele estava justamente querendo, junto ao Antônio José Madureira, que era o líder do grupo, criar um grupo de câmara um pouco menor enquanto integrantes, porque existia a Orquestra Armorial, mas era uma orquestra muito completa. E a Orquestra Armorial tinha uma sonoridade, um timbre, ainda muito próximo da Orquestra de Câmara Europeia. Ele queria escutar uma música que lembrasse mais os toques dos pífanos, os toques das violas populares. E, então, teve a ideia de criar um grupo constituído por um violão, por uma viola dedilhada, por um violino, o rabeca, por uma flauta, e por um marimbal, que é uma espécie de um birimbal, que, ao invés de ser tocado verticalmente, é tocado horizontalmente, com uma baquetazinha aqui e um vidro. E aí, com essa reunião desses instrumentos, a gente conseguiu, sim, aquilo que ele queria, um timbre, uma música brasileira mais próxima das chamadas raízes populares. Pois bem, quando ele me chama para participar desse grupo, eu topei, mesmo porque era um momento assim que eu começava também a me profissionalizar. Então, veio tudo junto com o mesmo convite. Mas, por um tempo, você ficou ainda entre o erudito e o popular. Em que momento você decidiu se dedicar de corpo e alma à cultura popular? Olha, a gente tem que entender o seguinte, às vezes as pessoas me chamam um artista popular, mas eu não sou propriamente um artista popular, até pelas razões que vocês puderam ver aqui. Eu sou uma pessoa de formação acadêmica, embora não tenha concluído a universidade, eu fiz um ano de Direito, um ano de Letra, mais um pedaço de Música, reunindo os pedacinhos, dá um curso. Pois bem. Mas eu tenho formação, uma certa formação intelectual, que é de uma pessoa que não é do mundo cultural popular. Então, um artista popular é um salustiano, Manuel Salustiano, um cantador como Vila Nova, como Zé Amâncio, Geraldo Amâncio e vários outros. Ou seja, são pessoas que nasceram dentro daquela cultura. O que eu, o que meu trabalho propõe fazer é justamente aquilo que a Ariano predicava. Fazer uma junção daquele mundo cultural popular, das matrizes populares, com o que eles chamavam de saber erudito. Isso eu pergunto para uma pessoa na dança. Sim, mas erudito popular, como é que eu ligo essas duas coisas? Onde é? Porque isso não pode ficar dentro de uma visão subjetiva, emotiva, romântica. Não, isso tem que ir para a prática. Então foi a essa prática que eu tentei dirigir os meus estudos, os meus conhecimentos. Eu não digo que simultaneamente a minha prática com os artistas populares, mas foi uma coisa que foi cada vez mais sendo despertada dentro de mim. Como é que eu trazia essas questões como essa? Que Mário de Andrade, por exemplo, respondeu no campo da música. quando ele escreve aquele livro Aspectos da Música Brasileira, é uma espécie de uma cartilha para um músico que quisesse fazer música brasileira a partir das raízes populares. De maneira que havia uma afinidade muito grande entre o pensamento de Mário de Andrade e o pensamento de Ariano Suassuna. Perfeito. Agora, o primeiro depoimento que nós temos para te mostrar não é do Ariano, mas é de um Suassuna. Ah, é. Falar de Antônio Nóvria é falar de uma Brasilidade pulsante, vibrante. O Brasil precisa de artistas como Antônio Nóvria. Antônio Nóvria com sua dança, com sua música, expressa que há de melhor no Brasil. Viva Antônio Nóvria, viva o povo brasileiro, viva o Brasil. Meu querido amigo Dantas Suassuna, não é? Trabalhamos muito, muito dos meus espetáculos. Tem a presença do Dantas, Manuel Dantas, através das suas pinturas, dos seus desenhos, não é? É um parceiro, um colaborador dos meus espetáculos. Nobregá, além do seu envolvimento com a música, você também se especializou em danças populares, como o frevo, o maracatu e o caboclinho. Tem essa história que na dança popular o homem é o protagonista, ao contrário da dança clássica, onde as mulheres são o centro das atenções. Dá para você falar um pouquinho sobre isso? É verdade. Na maioria das manifestações populares, na dança, o homem fica ou ficava. Esses últimos 10, 20 anos, eles trouxeram modificações muito substantivas. Então, o frevo, quando a gente fala do frevo, a gente se lembra mais de passistas, homens, Nascimento do Passo, Coruja, Egídio Bezerra, tem a Flaira, que é uma pernambucana, a Flaira Ferro, que canta, também, e aí eu mando um beijo para ela, minha querida amiga, e no campo, por exemplo, mas já no campo do caboclinho, é bem dividida, ou seja, é uma manifestação bastante dividida entre homens e mulheres, mas no cavalo marinho, o bubo meu boi, é uma presença mais masculina. No maracatu rural, também é uma presença bastante masculina, era. E aí, fazendo até um parêntese, quando nós, quando eu visitava, por exemplo, uma sambada de maracatu, era uma, no momento da dança, era uma dança só dos homens dançando, né? Então, eu ia para o meio daquela roda de dança dos homens e Rosane ficava aqui do lado, só espreitando, não tinha mulher dançando, né? Mas ela ficava naquele cantinho dela ali, remexendo, e daquele cantinho dela ela foi passando para lá, de repente, ela estava no meio. dos homens ali, né? Mas, olha, eu não sei se foi essa a razão, mas eu sei que quando a gente voltou para o ano, voltou nos anos seguintes para ir para a sambada, já estava cheio de mulher dançando. E hoje, uma sambada de maracatu, você vê homens, mulheres, crianças, meninos, meninas, não sei se nós fomos os causadores, mas que a gente, de certa forma, trouxe alguma, alguma, como é, algum viruzinho, alguma contaminação nesse sentido, talvez sim. Pois bem, mas é isso mesmo, vocês têm razão, a presença masculina não é muito forte, né? E os meus mestres sempre foram a própria capoeira, né? Sim. A capoeira, mestre Bimba e mestre quem, todos esses mestres, os mais conhecidos são homens, mas hoje é diferente, A gente, grande mestre, isso está mudando cada vez, ainda bem, ainda bem. Ainda bem, digo eu. Obrigado. Aí você sai do Nordeste e vem ser professor de dança aqui no Sudeste. Vamos deixar esse assunto para o próximo bloco? Vamos deixar, sim. Legal. Voltamos já com o Persona. Segundo bloco do Persona, hoje conversando com Antônio Nóbrega. Nóbrega, numa certa altura você deixa o Nordeste, vem para o Sudeste e vai ser professor de danças regionais brasileiras na Unicamp. Você veio a São Paulo a convite da Unicamp ou teve algum outro motivo para essa mudança aí de endereço? Não, teve outro motivo, né? Eu vim porque eu percebi que seria difícil eu me afirmar como artista, quer dizer, viver integralmente da minha arte na minha cidade. Aí eu escolhi São Paulo porque eu já tinha com o Quinteto Armorial vindo várias vezes aqui e eu tinha aqui e acolá feito uns amigos, né? E tinha gostado de São Paulo. Eu gostava, eu gosto mais do clima de São Paulo, um pouco mais austero do que o clima carioca que é um pouco mais do transbordamento. Não é uma questão pessoal. Então, escolhi São Paulo e aí montei um espetáculo chamado Maracatu Misterioso nós tínhamos um ano de casado quando viemos para cá, viemos em janeiro de 1983 e aí fizemos isso e apresentando aqui e acolá eu juntei uns trocados e tal. Pois bem, só em 1985 é que eu fui convidado para ensinar lá. Por quê? Porque paralelamente a esse espetáculo que eu apresentava, aqui e acolá eu apresentava também uma espécie de uma aula espetáculo, uma palestra ilustrada sobre as danças populares. Como é que eu tinha assimilado, como é que eu tratava, dentro inclusive dos princípios do movimento armorial, como é que eu transformava aquele mundo cultural popular no mundo erudito. Quando Ariano usa a palavra erudito, ele quer dizer o seguinte, numa dança de palco, não uma dança que tinha uma função religiosa ou ligada ao carnaval, mas uma dança para se ver dentro a partir de um, de uma composição coreográfica. Esse o sentido de erudito que Ariano dava. Aí então, a Marília de Andrade, filha do Oswald de Andrade, então ela me viu e ou me viu ou soube através do Clausiana, que eu fazia aula com eles, que era uma pessoa que tinha um pouco intimidade com as danças populares e ela estava querendo no Instituto de Artes criar um departamento ligado à atividade da dança, o DACO, Departamento de Artes Corporais. Aí me convidou então para ocupar essa cadeira e que fiquei lá até 1991 e voltei agora para uma residência que talvez no momento mais para frente a gente volte a falar, né? Ah, você veio de Recife para o Sudeste, mas não veio sozinho como você já disse, né? Nós temos depoimento aí da pessoa que te acompanhou nessa aventura. Bom, vocês me pediram para gravar o vídeo para falar do Nóbrega, eu faço, mas aviso que ele vai ficar um pouco envergonhado porque eu sei, eu conheço a pessoa, eu sou casado com ele há 40 anos, mas vamos lá. Sobre o trabalho, eu imagino que vocês devem estar refletindo juntos sobre esse pensamento de Brasil, de cultura, ao qual ele dedicou uma vida para estudar e poder aplicar esse olhar na dança, na música, no teatro, na literatura, na cinema, na televisão, enfim, por onde ele passa. O que talvez as pessoas não saibam é que o Nóbrega, ele é uma pessoa também muito coerente, esse mesmo rigor que ele tem no fazer artístico, ele tem no cotidiano. E isso não tem a ver com perfeição, não é que o Nóbrega é perfeito, isso tem a ver com uma disposição para construir novos caminhos, sem se apegar a nenhum modismo, mas ao mesmo tempo com uma coragem de rever os seus próprios valores. Tem uma frase do Guimarães Rosa que eu gosto muito que ele diz assim, há de haver um caminho certo e estreito de cada uma pessoa viver e esse norteado tem, tem que ter. Então, o que norteia a vida do Nóbrega não é chegar, mas é justamente essa busca por uma elegância no caminhar pela vida. Eu sou muito fã, viu, gente? que belo depoimento. tem uma mulher dessa precisa mais ganhar na loteria. Que coisa mais linda, né? Rosane sempre me surpreende, rapaz, foi muita sorte na minha vida, eu consegui. É. Eu era feio porque eu ainda sou, né? Claro. Rapaz. Eu não sei que me casei com 30 anos, morava na casa dos pais, né? Como se diz, tinha roupa e comida lavada, mas só assim eu consegui estudar muita coisa porque eu tinha todas essas benesses, né? E Rosane sai lá de Curitiba, uma jovem com 17 anos, vai fazer uns cursos lá em Recife e eu a conheço, não é? Numa roda de dança lá em Olinda e ela então é que exerce o papel ao contrário, o homem é que tira a mulher de casa, né? Ela tirou. Pois bem, ela tinha, quando nós nos casamos, ela tinha 17 ou tinha 29. Muito jovem, né? Mas... Bem... Que lindo isso que ela falou desse caminhar, né? É, não? Então a busca é pela caminhada, né? E com Rosane se dá uma parceria muito rica, não é? Porque além do nosso encontro afetivo, a gente nos encontramos também dentro de uma empresa profissional, que é o Instituto Brincante, que é a nossa atividade que a gente faz, não é? A nossa visão de mundo também, não é atritosa, não é? E agora é claro, como ela diz, ninguém nasceu em... no paraíso, tudo se constrói, não é? É. Mas a facilidade que a gente tem para construir é... é uma coisa que para mim me traz muita felicidade, não é? E aí eu também tenho de agradecer a Rosane pelos filhos que ela também nos deu. Bom, você mencionou o espaço que vocês criaram, que é o Instituto Brincante, a gente também montou um quadro sobre ele, vamos ver? Brincante é o nome com o qual os artistas populares se autodenominam. Eles não se dizem cantores, dançarinos, atores ou repentistas, dizem que são simplesmente brincantes. Assim, nasceu o nome do Instituto, inaugurado em São Paulo em 1992, numa antiga fábrica de lustres que foi reformada para receber uma sala de espetáculos e a escola de arte popular. A ideia acabou resultando numa das mais criativas instituições de ensino do país, com cursos específicos para educadores, publicitários, compositores e profissionais de criação em geral. Outras instituições de renome também se inspiraram nessa proposta pedagógica para replicarem em suas instalações. E assim, há 30 anos, Antônio Nóbrega e Rosane Almeida vêm fazendo história e cumprindo seu compromisso com o movimento armorial, lapidando, ensinando e difundindo a riquíssima arte popular brasileira. Era um sonho de vocês ter um espaço próprio? Olha, bem, 30 anos, não é? Quando eu morava em Recife, eu adquiri uma casinha em que eu, não era um instituto assim, mas era um lugar onde eu ensaiava, onde eu ia lá para praticar, porque chegou o momento que eu bater tambor, tocar instrumento, embora eu morasse com meus pais, eu precisava ter um lugar onde eu fizesse só isso, não é? E aí, nessa casa, eu fazia, às vezes, promovia alguns cursos de frevo, um curso de capoeira, eu tenho para mim que isso foi um pouco, eu trazia esse germezinho quando eu vim aqui para São Paulo, não é? E mesmo o seguinte, quando a gente estreou o Espetáculo Brincante, que inclusive foi muito bem recebido no festival lá de Curitiba, no primeiro festival, a gente, ao voltarmos, eu e Rosane, o Brincante, éramos só nós dois, uma internação, a gente não encontrou espaço aqui, só nos queriam dar os meios de semana, e a gente sabe que se apresentar em meios de semana, principalmente para artistas pouco conhecidos, aí a gente tem mausamente disse, não, vamos criar o nosso espaço. E aí, então, saímos para rodar pela Vila Madalera e descobrimos os galpões, os transformamos, um numa sala de espetáculo, nessa aqui foi mostrada aí, muito, e o outro uma sala de atividades, e aí estreamos o Espetáculo Brincante. Então, eu acho que esse conjunto de fatores é que levou justamente a criação do Instituto. Agora, você criou o personagem Tonheta, Tonheta, que talvez seja um alter ego seu, não sei se vai me dizer, ele tem raízes nos Mateus, nas festas populares nordestinos, eu queria que você explicasse o que são esses Mateus e quem é o Tonheta. Tá bom. Então, os Mateus são uma espécie de bufões, de palhaços, não é? De arlequins, que fazem parte de espetáculos populares como o Bumba Meu Boi, como o Reisado, não é? São cômicos muito versáteis, aqui eles tiram um verso, eles batem um pandeiro, e tem um cômico muito gestual, vão para o chão e fazem cabriolas no chão, trejeitos, facécias de rosto, não é? E eu, ao ver aqueles personagens, eu fiquei tomado, não é? Então, a minha porção palhaço, a minha porção desordem se encontrou naquela máscara, naquela persona, uma forma de se expressar. então eu comecei a estudar os movimentos, os gestos, a literatura oral deles e trouxe para mim, associei, não é? Ao meu fazer artístico, ao lado, e aí onde é que entra o lado erudito? Ao lado também de outros elementos que eu tinha dos meus estudos acadêmicos, por exemplo, o Arlequim da Comera del Arte, a figura de Chaplin, por exemplo, ou Carlitos, as figuras da comédia circense. Então, todo esse universo não fazia parte do mundo cultura popular. Então, aquilo também impregnou o meu fazer em relação ao cômico, não é? Juntando essas duas partes. Então, eu tinha o mundo popular, tinha o mundo aqui não popular, que às vezes chamamos de erudito, não é? E tinha o meu alter ego, porque ao mesmo tempo que eu tenho um lado serioso, um lado intelectual, um lado pesquisador, um lado cabeçudo, eu tenho esse outro lado também brincalhão que se mostra através da figura que eu chamo de tonheta, que é aquele que as imagens aqui revelaram há pouco. E agora a gente tem o depoimento de alguém que aprendeu com você esse parentesco entre o popular e o erudito. Vamos ver? Eita! Salve, Antônio Nóbrega. Que prazer poder aqui dar meu depoimento. e o meu agradecimento deixar também por tudo que você representa. E na minha estrada, pessoalmente, eu acho que eu decidi fazer música tocando piano, piano clássico que eu trabalho, mas conhecer de fato mais a fundo música e pensar sobre o que é um espetáculo, é a comunicação que acontece num momento assim. E também o papel de artista na sociedade. Tudo isso eu devo muito ao que você trouxe pra mim nessa época que eu estudei no Instituto Brincante e os espetáculos que eu via você fazer, você, a Rosane, a Tito, o Gabriel e toda a trupe. Eu não tenho como agradecer por tudo que isso significa. Ainda continua sempre me esperando, mesmo à distância. Não só essa veia artística que pra mim foi cada vez germando mais forte, aprendendo tanto e vivenciando tudo que você faz, mas também o olhar atento à identidade e à cultura brasileira, que agora também tá vindo cada vez mais forte pra mim e obviamente queria dedicar isso e agradecer muito a você por trazer isso à tona pra todos nós. E dizer que esse meu amiguinho aqui ele sempre me acompanha por onde eu vou e sempre quando eu posso eu coloco um pouquinho dele também onde eu toco. Obrigado, viu, Antônio, por tudo. Ah, rapaz, vocês escolheram a dedo, né? E o Tatu, uma boa danada, velho, esse cara, eu acho, é um dos grandes músicos brasileiros, né? E deu a alegria de conviver conosco durante um bom período lá no Brincante e ele dar crédito, então, pro aprendizado lá no Brincante é um agora pro Instituto. Obrigado, uma pergunta bastante simples. Por que essa quase onipresença do boi na maioria das manifestações populares, principalmente no Nordeste, né? Você mesmo criou alguns grupos com o nome de boi, mas que é o boi da boa hora, o boi castanho, tal. Então, a brincadeira do boi, dentro do estudo que eu ando fazendo, ele faz parte do que eu chamo Família Reisado. Vou ficar por aqui, tem a música dançada, tem a orquestra que toca, tem histórias, então, existe, o espetáculo do boi é uma suite, uma sequência de pequenas histórias que se sucedem. É um espetáculo que às vezes começa a nove horas, dez horas da noite, só vai terminar quando no outro dia a barra do dia está nascendo. Muitas histórias, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. E nesse meio tem uma história do boi, que é uma história sucinta, sucintamente, de um boi que era criado por um fazendeiro e que ele coloca a guarda de um seu vaqueiro, era um boi de estimação, mas aí a mulher desse vaqueiro pede para matar o boi porque ela está grávida e quer comer a língua do boi. Tem um que pro danado aí, eu sei que ele termina matando o boi e depois, no final, ressuscita o boi. a história contando bem rápido. E essa história ela se firma, se afirma dentro da brincadeira do boi de uma maneira muito intensa, muito comum. Então, os grupos populares sempre trouxeram essa história, seja por conta desse mito da morte e ressurreição que faz parte um pouco do universo do catolicismo, do cristianismo, seja porque o boi é uma figura também que entra e brinca e que vai em cima da plateia e que corre para cá e para lá. E isso foi se firmando, foi ficando, e depois também há um devocional que existe, por exemplo, no boi lá do Maranhão. Essa morte e ressurreição do boi também é atrelada a um espírito ritualístico. Então, isso fez com que a presença do boi fosse maior do que os outros entremeios, do que as outras histórias que povoam toda uma apresentação dessa brincadeira. É o que eu posso dizer de mais sucinto em relação à presença do boi. O assunto deve ser muito extenso. Tem o boi de Parintins, o caprichoso, garantido, que merece uma reflexão bem. Mário de Andrade já dizia que o complexo do Buma Milboi é o que desiste talvez de mais espantoso, mais interessante de se estudar, de se compreender em relação às manifestações culturais populares. não é? Bom, próximo bloco a gente fala da sua experiência de levar a nossa cultura popular para o exterior, pode ser? Pode mais. Voltamos já com Antônio Nóbrega. De volta com o Persona, hoje o nosso convidado é Antônio Nóbrega. E Nóbrega, a gente já abre esse bloco com mais depoimentos para você. Olha só quem são. Deixa eu ver quem é dessa vez. Salve, Nóbrega! Nascivão, 30 anos mais ou menos de parceria? Oh, coisa boa! São muitas viagens, muitos espetáculos, muitas gravações, reuniões e conversas e cafés. Muito bom! Tenho muito orgulho de fazer parte da tua trajetória e que se confunde com a minha trajetória também. Minha relação com o Antônio Nóbrega começou há muitos anos atrás através da Orquestra Jovem de Percussão Brasileira chamada Zabumbal, que ele e a Rosane Almeida, sua companheira, sua esposa, fizeram uma seleção de vários jovens naqueles anos e a gente fez uma imersão sobre a cultura popular e todo esse repertório de Pernambuco e de São Paulo, e acabamos montando um espetáculo e um grupo. E sou teu fã não só como artista, mas como brasileiro, como posicionamento social, político. Espero que a gente consiga levar ainda para o brasileiro esse Brasil que a gente ama, que a gente acha bonito, o cheiro da nossa terra. Espero que a gente faça muitas coisas juntos ainda. Eu continuei bebendo muito dessas informações até em 2013 voltar e ser professor definitivo na casa, hoje já são 10 anos e é um grande prazer e uma grande satisfação e um grande orgulho fazer parte desse time e dessa galera do Brincante. Um grande abraço, sou teu fã. Escolpeta, nem canhão, nem baioneta, nem baçuca ou nuclear. É minha língua, meu poema, é a minha palavra, o meu chão, a minha gláfra, o meu sonho, o meu cantar. Ah, velho, se eu apresentasse para esse ano o que vocês estão me dando. Que bom! Lóbrega, ao longo dessa sua carreira vitoriosa, você criou vários espetáculos de sucesso e tal e muitos deles foram levados para o exterior. Eu queria saber, como é que eles são recebidos lá fora, já que eles têm uma linguagem tão particularmente nossa? A música brasileira, o som, a dança brasileira, tem algum caráter que se diferencia da música, por exemplo, da música europeia, da música americana, não é? Não a música americana de extração negra, que já tem um ponto de semelhança. Mas, então, o fato de ser uma música que leva em conta o sincopado, não é? Que se traduz no corpo através do nosso gingado, através da nossa acentuação, que não é só tônica, não é? A música também, pensam isso. Então, esse traz um despertar, digamos, emocional, sensorial nas pessoas que faz com que a música da gente seja muito bem recebida. É como se ela tivesse alguma coisa de afeto dentro da música, como se fosse alguma coisa de um certo sensualismo, não é? São palavras que a gente pode, sim, colocar dentro dessa dimensão semântica do imaginário da música e da dança brasileira. O Mário de Andrade já dizia que a questão da síncopa na música brasileira é uma coisa característica, é uma coisa que a caracteriza. Isso a gente se vê até no Brasil. se você está numa plateia e de repente toca um maracatu ou um ritmo desse, uma coisa, você já está aqui sem querer, seu ombro começa a subir. E se imagine para a Europa, para um país que não tem isso no seu dia a dia, então é como se trouxesse um pouco a vibração de certos locais dentro da gente que habitualmente não são despertados, que estivessem ali um pouco bem, quase adormecidos. e de repente aquela música ativa, o sangue começa a correr por outras instâncias. Então isso é uma característica que eu acho da música e da dança brasileira sobretudo. Ela cutuca a gente. Cutuca. Pinica. É, não dá para ficar parado não. Em 2014, o filme Brincante foi vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro na categoria documentário. Mas ele não parece muito um documentário, Nóbrega, ele parece mais um musical on-road, onde vocês vão aí mostrando a sua arte pela estrada aí de Recife a São Paulo. Como é que surgiu a ideia desse filme? Olha, a ideia desse filme foi bastante alentada por mim, Rosane e o Walter Carvalho. O Walter Carvalho, na verdade, é o grande diretor cinematográfico das minhas ou nossas obras. Ele registrou Lunário Perpétuo, o 9 de Fevereiro e um terceiro espetáculo chamado Naturalmente, que é um espetáculo que eu fiz dedicado à dança. E, depois de a gente ter treinado tanto nos espetáculos teatrais, a gente começou a sentir necessidade de trazer uma, de avançar um pouco mais, trazer uma coisa mais ousada. e aí foi quando pensamos no filme. E eu acho a sua definição é mais um road move, um filme de rodagem, de estrada, com características tanto do documental quanto do ficcional. E do biográfico também. Então, é essa mistura toda que trouxe um momento muito característico, muito característico da época, que é quando eu estava muito interessado pela questão da dança. Por isso que o filme marca a presença de um corpo de baile, por meio do qual a gente cria algumas coreografias. E é isso, na verdade, você falou que em 2014 já se fazem oito anos. E de lá para cá não digo que daria para fazer outro brincante, mas já tem um bocadinho de coisa para a gente registrar. Agora, já que você falou do Walter Carvalho e do filme O Brincante, e a gente está falando sobre isso, o Walter Carvalho não mandou um depoimento para você, ele elaborou umas palavras a seu respeito. Olha só. Antônio Carlos Nóbrega, Antônio completo, Antônio compositor, Antônio canta e encanta, Antônio brinca, Antônio pernambucano, de todos os cantos, dos sete instrumentos. Antônio brasileiro, Antônio canção, Antônio inteiro, Antônio menino, Antônio letrista, Antônio canta, compõe, repentista. Antônio que dança, Antônio que salta, pula solto no ar. Antônio pensador, Lunário do frevo, naturalmente. Antônio cantador, Antônio síntese, brasis, Antônio cinema, Antônio música, Antônio teatro, palco, Antônio brincante, com viola e violão, zabumba e rabeca, Antônio levado da breca, Antônio casumba, maracatu e barão, Antônio cavalo marinho, Antônio jaraguaco, Antônio do chão, do nordeste. Antônio do mar, Antônio sertão. Antônio Carlos Nóbrega, pai, filho, irmão. Antônio artista, Antônio constelação, Antônio vida, Antônio criação, Antônio terra, Antônio mar, sertão. Antônio lírico, poeta, Antônio narrador, brincalhão, Antônio toca, canta, faz canção. Antônio do palco, do mamulento, Danau Catarineto, Antônio inteiro, completo, feito à mão. Salve, Antônio Carlos Nóbrega, salve, meu irmão. Eu só quero ver o que você vai dizer depois de ouvir isso tudo. Eu vou dizer na hora que eu ligar para ele, porque eu tenho que dar uma esculhambação nele. Depois de tanta coisa aí sobre... Uma declaração de amor. É, é um que disse para o amigo, você não sabe a afeição que eu tenho por ele e que ele demonstrou também ter por mim. E, quer dizer, essa afeição também se mostrou, se materializou pelas obras que a gente tem em conjunto. Afinal, são quatro. Demais. E a gente tem um último depoimento, que é de alguém que nos faz ver em você muito mais do que esse artista importante que você é. Olha só. O Antônio Nóbrega é um verdadeiro intelectual e intérprete da cultura brasileira, das culturas brasileiras e desse nosso Brasil contemporâneo. E é um intelectual muito completo, porque ele sabe falar de seu corpo, jogar com o corpo, comunicar com o corpo, mas é também um imenso palestrante. Ele é igualmente um... Escreve muito bem e tem uma interpretação de um Brasil profundo, né? E nesses tempos tão distópicos em que nós vivemos, o Nóbrega, sem perder a sua crítica, ele traz esse Brasil alegre, punçante, que se comunica, que dança, que toca e que fala ao coração de cada um de nós. Mas é um Brasil empático e um Brasil muito vivo. Ele é um intelectual completo mesmo. Rapaz, ver tudo isso ficar quieto é pesado, né, gente? Uau! Rapaz, minha amiga Lília está aí. Muito obrigado, viu? Grande Lília, né? Nóbrega, eu quero agradecer desde já a sua participação aqui no Persona e queria me despedir de você com uma perguntinha simples também. Quando alguém lá fora, quando nas suas excursões, te pergunta o que é o Brasil, o que você responde? Olha, o Brasil, para mim, nesse momento, é uma perspectiva. é uma coisa que a gente almeja muito, que a gente até prescinte que exista, mas que a gente ainda não alcançou em termos de realidade. Então, há uma vontade muito grande em nós, mas essa vontade ainda é bastante escorredia. e eu não sei se a vontade vai se transformar em matéria. Eu acho que certas características da nossa colonização, dos povos bantos, dos povos tupis, principalmente, eles eram portadores de uma memória cultural e imaginário muito rico, né? E que isso propiciou uma amálgama, um caldo de cultura, que a gente, olhando de fora, diz assim, rapaz, esse negócio, isso pode dar uma coisa muito bonita, né? Não só pela arte, são os procedimentos sociais, né? Não é à toa que a gente acha o povo brasileiro um povo aquiescente, um povo afetivo, mas também é um povo que, né? Que também é violento. Então, é um povo emocional, né? Então, as coisas, às vezes, tanto podem ser encaminhadas para um lado, como chamado bem, né? Como podem ter um... Podem ser ativados lados sombrios, né? A gente está vivendo um momento que parece ser muito diferente disso, né? Então, vamos tentar, vamos colocar a nossa consciência, a nossa racionalidade, em favor de descobrir esses valores positivos, realmente transformadores, para quem tem uma sociedade na dimensão do nosso sonho. Vamos ver se a gente consegue trazer o nosso sonho à realidade. Obrigada, Nóbrega. Obrigada pela sua persistência, resistência e, como você mesmo disse, teimosia em disseminar a nossa cultura popular brasileira. Tá bom. Então, agradeço mais uma vez, agradeço a todos vocês pelo presente que vocês me deram, por esses depoimentos. Eu agradeço as pessoas que estão aqui realizando essa filmagem, né? E saúde e felicidade para todos nós, né? Para nós. Saúde e felicidade. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora e até o próximo Persona. Até lá. Muito obrigada. É uma aula, sim. É uma aula de dois, assim, para comitê. Obrigado, viu? Obrigada. Como é que vocês conseguiram essas pessoas? Quem deu a ideia desse mundo? Eu saio caroço aqui, né? Tira. Não, não é problema. Eu vou puxar um pouco de você. Eu vou puxar um pouco de você, né? Eu vou puxar um pouco de você, né? Eu vou puxar um pouco de você. Você será que está aqui, não?